tá ligado? Não, falando em jogo, vamos falar sobre um assunto bom aqui, Jamal. O que você fez na sua sexta-feira, Jamal? Ah. O que você fez, Jamal? Conta pra galera aí. Ah, não, vou te mandar uma boa aqui. Conta pra galera. Mas não vou nem citar nomes, mas só fala aí como que tava. Então, na ter... Foi na sexta. Na sexta eu fui na casa do Eduardo pra gente fazer uma lan house. Ó, a ideia, hein? Conta aí. Conta o que é uma lan house. Explica pro pessoal porque o pessoal de 90, de 2000 vai falar, pô, lan house? Quando ele falou isso pra mim... O tempo passou, né? O pessoal já deve ter falado. Quando ele falou isso pra mim, eu pensei assim, vocês vão montar uma lan house? O tempo passou, dá vontade de falar, né? Mas explica aí, Jamal. Explica aí. Explica pra galera aí. Então, tem que olhar ali ou aqui? Aqui. Ali é bom, ali, ó. É, olha ali. Então, fui no... Na sexta eu fui numa lan house na casa do Eduardo. Aí a lan house é tipo assim, você leva o seu computador, monta lá, que a mesa do Eduardo é grandona. Ele vai explicar. Filho da puta, né? Ele vai explicar pra quem viveu o que é uma lan house. O que é uma lan house. O que é uma lan house. Explica pra galera que nunca viu uma lan house. Que é uma novidade do verão. É a novidade do verão, a lan house. Eu vi a cena, tipo assim, a mesa é muito grande mesmo. Mano, tinha o que? Um 6 ali? É tipo a mesa do Flow? Quantos computadores tinham lá? Tinha um... A gente tava em 5? É. Tinha um... 5 computadores. 5? Que pra aquela mesa do Flow? E um PS5. Tipo a mesa do Flow. 5 computadores e um PS5. Pra que o PS5? Pra gente jogar outros jogos que não sejam de computador. Mas como ia jogar os 6 no PS5? Não, eu revisava. Ah, tá. Tipo assim, tinham 3 lá no PS5 e a gente jogava tipo 3, 2 no PC, tipo de dupla. Entendeu? A gente revisou. A gente jogou campeonato. O Eduardo e o Renan jogaram campeonato. Jogaram o Vavazinho? Jogamos. O Vavazinho dos Crias. Jogamos o Vavazinho dos Crias. O Vavazinho dos Crias. O Vavazinho dos Crias. Perdemos todos que a gente jogou. É a festa do pijama, como é que fala? É cibernético. Dos bacanas. É a festa do pijama cibernético. E aí? Aí foi isso. Foi da hora. Aí vocês jogaram o quê? A gente jogou Fortnite, Valorant, 2K. 2K eu não conheço. 2K? 2K é... O da 2K? 2K. O da 2K. Basquete. Tipo FIFA, só que de basquete. FIFA também. Não é NBA? Não, é 2K. O nome é 2K. Sei lá. Pô, na capa do jogo tá escrito NBA. Não, tá escrito 2K. 2K20, eu acho. Não lembro. Não, é NBK220. Não, mas chama de 2K. Puta, você leu errado o bagulho. Não, tenho certeza. É NBA, caralho. É NBA. É igual... Não, chama de 2K. Você viu o vídeo que eu te mandei? 2K é minha pica, mano. Não. Eu mandei um vídeo pro Jamal, mano. Que era também... Depois fala de mim, ó. Que eu não vejo os bagulho. Mandei um vídeo pra ele que era do moleque que joga basquete, mano. E ele não tem um braço, velho. Mano, ele joga pra caralho. Com um braço só, velho. E é louco porque eu tava olhando... Tem um moleque... Mas depois que o mano andou de skate sem as duas pernas... Então, mas tem uma hora que ele dribla o cara... Depois que ele fez isso na minha frente, no Senhor Eicanduná, não foi por vídeo. O cara não tinha as duas pernas, sem a prótese. Ele andou melhor do que eu. Na minha frente, eu não acredito mais de nada nesse mundo. Só que falar que saiu voando, eu acredito. O louco é que eu acho que, mano, Deus que me perdoa o que eu vou falar, mas ele não tem um braço tava dando vantagem pra ele, velho. Porque era claramente, ele tava driblando os caras pela falta desse braço. Depois você vê o vídeo, Jamal. Não, acho que dá pra eu rodar. É que eu não lembro se tem música, tá ligado? Mas vai, continua falando aí. Deixa eu caçar o vídeo aqui pra galera ver. Então, a gente jogou, viu o filme, foi da hora. Certo, foi da hora, né? Foi da hora. Aí viram que filme? Não, 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 para aí. Qual foi o filme? Qual é o filme que os baracanas estão vendo? Para aí, para aí que eu vou te mandar melhor agora. Para aí que eu vou te mandar... Não, não, não. Eu quero que o senhor dê muita atenção pra isso, pra isso, agora que vai acontecer. Estou um sábado na minha casa, certo? Deitadão. Fui no shopping, fiz um rolê no shopping. Shopping tava cheio, hein, mano? Aricanduves? Aricanduves. Aí, ó. Não, Mito. Itaquera. Fomos no Itaquera. Eu não tô vendo onde tá essa crise. Onde tá essa crise? Onde tá essa crise? O shopping tava cheio. Fiz um rolêzinho no shopping. Eu, meu primo, a mina dele, nasceu de um rolê da hora lá. Pá, depois eu voltei pra casa. Tô deitadão. De repente, uma mina que joga vavá comigo me manda mensagem. E falo, preciso falar com você. Aí, eu já olhei assim, eu falei... Pô, eu já olhei assim, eu falei... Aquela de Minas? Não, porra, tem várias que jogam comigo, velho. Eu faço amizade facilmente no Valorãe. Só com mulher, acredito. O único amigo que eu dei no Valorãe é o Júnior. O resto é tudo mina. O resto é tudo mina. O resto é tudo mina. Mas essa não, essa é de SP. Ela falou, meu... Teve um dia que você usou o Discord do seu irmão pra jogar comigo, não teve? Aí, eu falei... Aí, eu já fui dele usando o meu Discord. Calma, 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 negão. Calma, vai devagar. Aí, eu falei que teve. Porque teve um dia que o povo tava se falando. Eu falei, caralho, rapaziada. Tô passando a calça e vocês não falam comigo. Aí, eles... Ai, caralho, você tá no Discord. Foi mal, velho. Nem trai no Discord. Aí, eu falei, mano, nem sei mexer, velho. Eles, você não tem embaixada? Eu tentei falar ontem com os camaradas no Discord e também não consegui. Não sei mexer. Aplicativo de merda. É uma merda, é uma merda. Uma merda, uma merda. Fiquei duas horas pra adicionar ela. Duas horas, não sei mexer. Eu falei, porra, tem o do meu irmão. Aí, ela falou, ah, mano, logo nesse daí, só pra você falar aqui com nós. Firmeza. Fui lá, fiquei duas horas, consegui adicionar ela. Adicionamos, jogando de boa. Depois, eu esqueci, mano. Fechei o Discord, pá. Isso foi numa quinta, na sexta, voltei pra casa. Foi a sexta que ele foi e foi o copoador. Você jogou com ela na quinta? Foi. Ah, então foi por isso. Eu achei que era da RP. Não, calma. Vai devagar, vai devagar. Eu joguei com ela na quinta. Joguei com ela na RP. Não, calma, deixa eu terminar. Na sua cabeça, ele passou o quê? Não, não, deixa eu terminar, deixa eu terminar. Aí, eu tô na minha volta. Porque, de certa forma, não tinha mensagem. Só tinha você na live. Não, só tinha eu logado com ela. Não tinha uma mensagem. Não tinha uma mensagem. Só tinha eu logado com ela. É a enfermeza. Aí, o Pathy... Puta, foi no mesmo dia que eu joguei com ele ainda, eu acho. Foi no mesmo dia que eu joguei com você. Não foi quinta passada. Foi no mesmo dia que eu joguei com você e você tava em casa. Aí, eu falei, já, ó, você tá sem microfone? Era a arena grande? Era. Era ela mesmo. E o pior é que essa menina assiste os vídeos, ela sabe quem é ele. Ela sabe quem é ele. Ela assiste o canal. Não dá nem pra ele meter o loucão do Eu Sou o Kaique. Ela assiste o canal, sabe quem é ele. Conhece a história da Skipper e Prostituição. Conhece tudo. Ela assiste pra caralho. Tipo, de terminar o resenho, ela me manda mensagem. Provavelmente, ela deve estar assistindo, talvez. Desculpa aí. Aí, mano. Desculpa aí, é porque fez merda, né? Aí. Desculpa aí. Eu tô na minha goma, ela falou, pô, aconteceu um bagulho desconfortante. Até então, eu falei, tá bom, mano. Mas eu não fiz nada, tipo, por que você tá me contando isso do nada? Eu falei, mano, o que que foi, parça? Fala aí, fala aí pra mim. Aí, ela falou, aí, falou, mano. Aí, me mandou o print do Discord dele. Tava, olá. Aí, eu acho que ela ignorou, eu não lembro agora. Pô, eu não sei. Foi o... Calma, calma, calma. Foi um outro bacana. Ele ignorou. E logo em seguida, eu acho que ele mandou de novo. Olá, gostosa. Na cabeça dele, o gostosa vai funcionar, né? Na cabeça dele, não. Se ela não... Se ela acha que eu sou o Kaique... Mas na tua cabeça passou o quê? Quem era ela? Não, calma, ó. Eu fui e a gente... Aí, mano. Mano, eu fiquei puto. Vê se o bagulho tá plugado ali. Eu fiquei puto, mas ao mesmo tempo eu falei que... Sabe que você tá puto e dá isso lá? Idiota da porra, né, mano? Que idiota, mano? Não, é beleza. Ai, virgulho. Conta o bagulho aí, vai. Fala aí, mano. Pelo horário, eu achei que isso daí tinha sido de noite. Porque o... De noite, de noite mesmo. Tipo, três da manhã. Porque o Eduardo fez isso em outra pessoa. Com outra pessoa. A gente tava lá e o Eduardo tava mexendo no meu computador. E aí eu fui. Eu fui pegar o salgadinho porque a gente ia ver um filme pra depois jogar Valorant de novo. E aí, beleza. E ele tava lá e ele começou a me zoar, mandando mensagem pra todo mundo no meu Discord. E ele falou, posso mandar pra esse daqui? E eu olhei e eu vi a mensagem. Tinha a cara do RP. Na hora que eu jogava... Na época que eu jogava GTA, tinha um monte de bot que ficava mandando link de servidor. O amigo que eu fiz lá. Eu falei, ah, pode mandar. Nunca vou ver mesmo na vida. E ele mandou. E aí ele mandou. E eu fiquei lá vendo. E porque tava escritoriana grande? Não, tava o nome dela mesmo. Tava o nome dela. Era o nome dela. Por isso que eu achei que era o do RP. Ela tem cara de RP. Tava o nome dela mesmo. E aí ele mandou e mandou pra um monte de gente. Teve gente que respondeu. Ela respondeu? Hã? Não, pra mim não respondeu. Ela bloqueou e denunciou. Ah, ela denunciou. Por assédio. Se eu falar isso pro Júnior, ele vai te matar. Por assédio ainda. Mano, na hora. Eu falei, caralho, parça. Eu vou dar uma comida de abo nele, mano. Deixa comigo, pá. Não, já denuncia. Moleque do caralho. Eu falei, mas o que você fez, mano? Ela, mano. Ela, Kaique. Isso não pode acontecer com outras meninas. Pô, desculpa, ali. Vou denunciar. Essa hora foi graça. Nunca fiz isso, tá? Nunca fiz isso. Aí eu falei, parça, mas foi que dia? Ela foi sexta-feira. Aí eu falei, puta, mano. Eu acho que não foi o Bocó. Porque, tipo assim, eu conheço ele. Ele não é tão retardado. Se fosse há dois anos atrás, ou um ano. Há dois anos atrás, ele tinha mandado. Ele tinha mandado. Ele tinha mandado e aí gatinha. É, ele tinha mandado e aí gatinha. Mas, tipo assim, ele eu acho que não teria feito isso. Mas, tipo, ou um dos amigos dele, ou ele tava sozinho. É, ou ele não tava sozinho. Acho que no partido dele. Os irmãos tão falando ali, ó. O Jamal achou que a Ariana realmente era grande. Não, os caras perguntam, por que a Ariana é grande, né? Porque ele é trans. Porque a Ariana é grande. Pô, mas foi carregado, hein? Caralho, mano. Aí eu falei, sério, você denunciou? Eu falei, ela, denunciei, pá. No Discord, ela, mano. Mandou, tipo, na plataforma, pai. Denunciou pro racismo. Denunciou por tudo. Gordou por dia. 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 Gordou por dia até agora. Você quer ficar puto, não? Se alguém te deixa puto no valor, aí você vai mandar logo uma denúncia por racismo. É, mano. Ó, o cara tá sendo tóxico e racista aqui comigo. Não, eu falo que ele tá atrapalhando minha imersão. Atrapalhando minha imersão. Mas como é que é? Atrapalhando minha imersão é foda. E aí eu acho que ela tentou banir ele, sei lá. Mandou alguma coisa de banir. Tipo, mas você foi banido, mano? Não, não tomei nada. Eu nem sabia disso. Eu não tava nem aí. Eu tinha esquecido disso daí. Porque sabe quando você tá se divertindo com os outros e faz alguma besteira e esquece? Foi isso.